Todos os prémios têm uma conotação política. Isto é para lavar a porcaria do governo que tem feito. Vai lá, dá lá as outras prémias. Isto é para, olha, isto é realmente para sacudir as moscas que estão lá nas cadeiras, que eles têm lá aquelas cadeiras dos poderes e eles são as moscas, é para sacudir. E o pacote de lenços? E o pacote de lenços é, isto é estilo, não é lenços, olha, se calhar é para limpar a... Eu ia dizer a merda que eles fazem. Temos que dar importância à nossa juventude, porque andamos a estudar todos os anos e depois chega-se ao fim do amestrado, não temos sítio para nos colocar. E o garrafão de vinho na mão, é para estudar? Não, o garfinho, é pá, é assim, o garrafão, a gente vai bem para esquecer as mágoas do nosso Partido Socialista. A festa do Avante dura três...